O que fazer faltando um mês para a prova da EPICAR? Fala, meus lobos! Para quem não me conhece, meu nome é William e sejam muito bem-vindos à Alcateia do Ensino. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre como estudar nesse período que falta um mês para a prova da Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Antes de mais nada, se inscreva no canal, ative o sininho e deixa o like, porque isso ajuda demais o canal da Alcateia. E, pelo amor de Deus, se você não está no nosso grupo gratuito, onde a gente libera vários materiais, dicas, bizus, exercícios, provas anteriores e muito mais, o link está na descrição. Inclusive, essa semana a gente vai ter um simulado top. E, se a gente está falando de simulado, já vamos começar por esse tema. A gente está falando sobre como estudar na reta final para a EPICAR. Falta aí menos de um mês, na verdade, porque a prova da EPICAR é dia 4. E eu gostaria de dar umas dicas para vocês fazerem nessa reta final. Gente, o que a gente está fazendo aqui na Alcateia do Ensino, e o que eu recomendo que vocês façam também, é não focar em teoria no momento. Então, pô, fuja de videoaula, de aula do ano passado que você deixou como pendência. Essa não é a hora de aprender matéria nova, de aprender teoria nova. Se você ainda não está tão bizurado em, sei lá, vou dar um exemplo, função do segundo grau, esse não é o momento para você aprender função do segundo grau. Se você não está tão bizurado quanto a orações subordinadas, esse não é o momento de aprender essas orações subordinadas. É o momento de aperfeiçoar. Então, se você já tem uma noção muito boa, se você já é bom e você quer aperfeiçoar, aí beleza. Mas, fuja um pouquinho da teoria e vá mais para a prática. Então, eu não poderia deixar de falar sobre simulados. A dica principal é você fazer muitos simulados nessa reta final. Pelo menos, pelo menos, uns três simulados até a prova aí. Dois você consegue, mas tenta te forçar para você conseguir fazer pelo menos três simulados até a prova. Por quê? Porque isso vai ajudar você a treinar o tempo, o tempo de resposta, o tempo de resolução, a administração desse tempo, porque é uma tarefa crucial na hora da prova. Então, tudo isso eu recomendo para vocês, para que vocês consigam administrar bem o tempo e fazer as questões devidas. Muitas pessoas pecam por falta de estratégia na hora da prova. Gasta 20 minutos em uma questão de matemática, 15 minutos, já é muita coisa. Então, pô, está tentando fazer, não conseguiu? Pula para a próxima. E como que você vai adquirir essa maldade? Somente fazendo simulados. E simulado não tem muita teoria, né? Você tem que praticar mais, ou seja, fazer um estudo mais ativo. Então, é por isso que eu recomendo esse estudo mais ativo nessa reta final. Eu sei que é muito chato fazer simulado. Eu sei que é horrível fazer simulado. Parece uma prova de resistência do BBB, que na hora que acaba você está exausto. Mas com o tempo que você vai praticando cada vez mais, vai se tornando algo mais natural. E aí, quando chegar lá na hora da prova, você vai estar bizuradíssimo. Você vai estar muito safo, você vai conseguir fazer as questões de uma forma tranquila. Então, isso é o mais importante. A segunda dica aqui que eu dou para vocês é para vocês manterem a calma. Mas é claro que eu não vou falar só assim, Ah, gente, mantenha a calma que vai estar dando certo. Não, não. Eu vou falar aqui a realidade. A realidade é que a EPICAR é uma escola do ensino médio da aeronáutica. Não é porque você vai passar na EPICAR que você vai se tornar a pessoa mais feliz do mundo. Não é porque você vai ser reprovado na EPICAR que você vai ser a pessoa mais triste do mundo. Não deixe a sua felicidade atribuída a um mero concurso. Beleza? Tem suas partes boas, tem suas partes ruins. Leve isso na hora da prova porque você vai tirar um peso das suas costas. Beleza? Se eu passar vai ser top, mas se eu não passar, também. Vida que segue. E é só mais uma prova. Então, você tem que encarar a prova da EPICAR como mais uma prova. Nessa reta final, é mais importante esse pensamento porque isso afasta aquele nervosismo. Ou pelo menos, tenta afastar um pouquinho esse nervosismo. De, ai, se eu não passar, vai dar tudo errado. Se eu não passar, eu vou chatear meus pais. E aí, minha mãe. E aí, meus professores, meus amigos. Calma, calma. Não fica pensando nisso, não. Sempre que vier algum pensamento desse na sua cabeça, tente fugir com ele, tá? Vai ver uma coisa, vai distrair e pense no melhor. Pense na realidade mesmo, que é, se eu passar, ok. Se eu não passar, amanhã faz dois dias. Então, é isso que a gente tem que pensar. Não só na hora da prova, mas nessa reta final para manter a tranquilidade e afastar a ansiedade. Pessoal, além disso, eu gostaria de recomendar fortemente para vocês que se inscrevam aqui no canal da Alcatel. Nos sigam para mais dicas, porque aqui a gente está sempre postando conteúdo novo. Inclusive, nesse sábado, nós faremos um simulado 100% inédito. Sim, com questões que vocês nunca viram na vida. Então, para você acessar esse simulado, você tem que clicar aqui no link que está na descrição. Ele vai te levar para o grupo do WhatsApp. Lá a gente vai passar mais instruções. Esse sábado, 9 horas da manhã. E nós teremos alguns brindes para quem ficar lá entre os primeiros colocados. William, teremos revisão no canal da Alcatel do Ensino? É claro que teremos na última semana, na semana que antecede a prova, quarta, quinta e sexta, nós faremos uma revisão aqui no canal da Alcatel, voltado para a matemática. Ok? E só mais uma coisa que eu até esqueci de falar. No simulado, vocês vão ter a redação corrigida, tá? Gratuitamente. Então, de forma 100% grátis, vocês vão ter uma redação corrigida super detalhada. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um forte abraço e bons estudos. Tchau, tchau.